Oh, oh, oh Não mudem de cidade nem de telefone Só escolhem ser feliz É o mesmo endereço Em frente a igreja matri Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já tô dizendo aos meus amigos A gente Me apaixonei Residuamente O que eu sei Residuamente pra frente Se você deixar Posso me tornar Namorado Se você deixar Posso ser seu namorado, tá? Amigos Por muito tempo Vivemos tantos momentos Eu me lembro muito bem Revisadas tantas histórias Guardadas na minha memória Eu me lembro muito bem Eu me lembro muito bem Não sei, talvez, nem sei Você que eu sei Você que eu sei Se você deixar Se mais, se mais, se mais Não sei quem ser Se você deixar Eu posso me tornar Se eu namorado Há muito tempo Há muito tempo eu sonho em ter você Tudo bem Não sei Não sei Não sei Pensei Você que eu Só você e eu Só você e eu Tento preservar Tento preservar Nossa amizade Mas sinto que não vou voltar atrás Muitas vezes eu sou Se você deixar, posso me tornar Há muito tempo eu sonho em ver você, mas Se você quiser, tento preservar nossa amizade Mas sinto que não vou voltar atrás Oh, 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 oh